Esse é o Acápsula e nós vamos falar sobre o STF, que colocou uma sonegação de R$ 19 mil no princípio da insignificância, o princípio da bagatela que eles chamam. Esse princípio existe mesmo, às vezes o valor que foi roubado é tão pequeno que não justifica perseguir a pessoa. E no caso tributário, é um valor alto mesmo. Aliás, muita gente não sabe desse detalhe, mas é muito difícil a receita, o fisco, perseguir gente que deve pouco, porque o custo de correr atrás da pessoa é tão grande que não vale a pena. Eles preferem correr atrás de gente que deve muito dinheiro mesmo, deve dinheiro de verdade. Enfim, vamos entender o que é esse princípio da bagatela, por que isso se aplica no tributário, e eventualmente isso pode ajudar você, mas tem que tomar cuidado. Eu vou explicar para vocês por que. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente no arroba Ancapsubot, eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia lá, agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Olha só, gente, isso é uma realidade. A maior parte das receitas federais, das receitas estaduais e até municipais, elas têm um ponto de corte, a partir desse valor aqui, não vale a pena correr atrás, porque o custo do advogado, de você botar advogado, botar na justiça, e ter que fazer isso, ter que acompanhar a coisa, para no final ter uma chance de recuperar, porque as prefeituras e os estados e a União, eles têm o mesmo problema que muita gente que entra na justiça aqui no Brasil, eu já falei para vocês, processar pobre é uma merda, não dá certo, você até ganha a causa, mas o cara não tem dinheiro, você vai fazer o quê? Não ganha nada no final das contas. Isso é um ponto que muito advogado por aí até esconde essa informação, mas eu deixo bem claro para vocês, eu não atuo mais como advogado, então não tenho mais esse problema, mas mesmo quando eu atuava como advogado, eu sempre deixava claro, ah, eu vou processar a autoescola do meu bairro, que quebrou e não terminou as aulas comigo. Meu amigo, você não vai conseguir, você vai ganhar a ação, vai ganhar a ação. Só que a autoescola quebrou, pô, não tem mais ninguém, o cara a essa altura do campeonato já está tudo fodido, um monte de credor em cima dele, uma fila de dívida enorme, você vai entrar lá na fila, a chance de você receber isso vai ser pequena, você vai gastar dinheiro com advogado, vai gastar dinheiro com processo, vai ter que ir no tribunal para acompanhar o processo, vai ganhar o processo, vai ganhar, no final você vai dar grande causa, realmente. A empresa não cumpriu a parte dela, ok, vamos executar agora, cadê o dinheiro? Não tem. Então as prefeituras têm esse problema também, né? Muita gente, eles deixam de processar, justamente porque o risco, o custo que você tem para processar a pessoa, o risco dela não ter dinheiro para pagar de qualquer forma é muito grande, né? Mas não pense que isso daqui é uma coisa que, ah, então está tranquilo, pô, então, quer dizer que o cara estava devendo 19 mil reais de imposto, eu não vou fazer nada, eu vou deixar quieto e não vou ter problema. Então não é bem assim. Qual que é o truque que o governo usa nesses casos? Ele usa o truque da passividade, de esperar que em algum momento você vai precisar do governo. Esse é o truque que eles usam. Em algum momento você vai precisar tirar uma certidão de alguma coisa, vai precisar tirar uma certidão para casar ou para separar, ou vai ter que fazer herança, vai ter que fazer inventário. Em algum momento você vai precisar do governo para alguma coisa. E aí eles ficam esperando. Quando bater esse negócio aqui, esses 19 mil reais aí de coisa, aí eles não te cobravam. Falaram, ah, eu só posso, olha só, eu só posso fazer o inventário se você pagar essa dívida aqui. E aí fodeu, porque você só pode, né? Ou seja, para o governo não faz tanta diferença. Eles só esperam mais tempo. Eles acham que as pessoas sempre vão precisar do governo em algum momento no futuro. Então nesse momento no futuro que você precisar de uma certidão ou de uma porra qualquer, eles vão te cobrar o dinheiro. Agora, isso aqui é verdade, tá? Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que foi um caso de uma... Aqui, ó, de um... Em 2018, no Paraná, o ROC, eu imagino que é o nome do contribuinte, solicitou a aplicação do princípio da insignificância sobre tributos que deixou de recolher o Ministério da Fazenda no total de 20 mil reais. 20 mil reais. Isso aqui é o imposto que ele tinha que pagar e não pagou, hein? O valor que ele recebeu era muito maior do que esse. E aí o STF tem considerado, para avaliação o princípio da insignificância, o patamar de 20 mil reais, previsto na Lei 10.522 de 2002 e atualizado pela portaria tal do Ministério da Fazenda. Isso existe mesmo. A prefeitura não vai cobrar o seu IPTU se for abaixo de um determinado valor. Por quê? Porque eles sabem que vai dar dor de cabeça pra caramba, vai ter que entrar com advogado, vai ter que fazer não sei o que lá. E ainda corre o risco, depois disso tudo, você não ter dinheiro pra pagar. No final das contas, eles perderam esse dinheiro todo e não ganharam nada. Mas, como eu disse, eles vão ficar esperando. Um dia você vai querer vender o seu imóvel. Aí eles vão falar, ah, mas tem que acertar o IPTU todo aqui, tem que pagar os IPTU tudo atrasado. Tem que fazer um monte de coisa aqui, né? Então, esse é o jogo do Estado. Ele realmente não vai perseguir dívida pequena, mas isso não quer dizer que vai te livrar. O roubo dele é constante, né? A saída pra isso daí é você entender que Estado não controla a propriedade privada de ninguém. No final das contas, o Estado é só uma máquina que surrupia informação e surrupia dinheiro das pessoas. Ele não protege nada de ninguém. Então, é muito melhor pra você simplesmente ignorar o Estado e ficar com o seu imóvel lá e coisa e tal. Se você for vender, você vai ter que contar com a vontade da outra pessoa também de aceitar um contrato de gaveta, um contrato que não é no cartório, né? Porque no cartório vai ter que ter a quitação de todas as dívidas pra ter esse tipo de coisa. Mas, em princípio, é isso daí. Realmente, se você deve pouco dinheiro de imposto, a chance de você se safar, de você não ser processado na justiça é significativa. Ah, tem um outro detalhe. Isso é um ponto importante, tá? De tempos em tempos, a Receita Federal faz o refis, aquele negócio de refinanciamento da dívida. E, se você faz o refis, você assina um título executivo daquilo ali. Você reconhece a dívida. Isso torna o processo muito mais rápido pra justiça. Então, a verdade é essa. Você só deve assinar refis se você realmente pretende pagar os impostos pro governo. Por quê? Se você quer ficar devendo, é melhor ficar devendo o original do que assinar o refis e não pagar o refis, entendeu? Porque aí você não tem o título judicial, o título já assinado, o título reconhecendo a dívida, né? Você não reconhece aquela dívida. Por isso que dá muito mais trabalho pro governo o título original. Então, é isso. Se você tiver devendo dinheiro pro governo, se for pouca coisa, se você realmente pretende parcelar aquilo e pagar, beleza, faz lá o refis. Agora, se você vai fazer o refis naquela de, ah, vou tentar pagar aqui, não sei o que lá, melhor não fazer o refis. Deixa a dívida original, porque mesmo que seja um valor alto, 20 mil reais é um valor razoável pra muitos negócios aí, né? o governo não vai te processar, né? Então, isso daí fica a dica. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.